O Mineirão doou R$ 240 mil ao Hospital de BH para a compra de equipamentos destinados a médicos. Recursos foram angariados em parceria com a ONG DAWH Brasil por meio de doações que foram feitas na Alemanha em troca de pedaços da rede do 7x1 na Copa de 2014. Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro. E se você puder me ajudar, deixe uma curtida, comente e se inscreva no canal. A Justiça negou tutela a Dodô e o Cruzeiro está estudando moldes para possível reintegração do lateral. Jogador de 28 anos e acionou o clube na Justiça do Trabalho, cobrando ativação de contrato definitivo até o fim de 2023. Decisão cabe recurso e a audiência está marcada para 2 de junho. O Conselho Gestor do Cruzeiro quer eleição única e ameaça retirar candidato para mandato tampão. Emílio Brandi lançou candidatura para pleito em maio, apoiado pelo Conselho Gestor. Sérgio Santos Rodrigues é oposição e defende realização de duas eleições neste ano. O Conselho Gestor emitiu nota dizendo que se acontecer mesmo a eleição no dia 21 de maio, o núcleo não terá mais candidato e vai encerrar as atividades à frente do clube. Fábio compreende o momento financeiro do Cruzeiro. Em entrevista ao site GloboSport.com, Fábio diz que compreende o momento financeiro do Cruzeiro, mas cobra bom time para ontem. Goleiro diz que realidade está imposta para quem quiser ver e que com um bom trabalho de gestão é possível sim fazer boas contratações sem investimento alto. O Cruzeiro notificou o Instituto de Wagner Pires sobre uso de marca e formou que enviou uma notificação ao Instituto Cinco Estrelas, associação civil cujo um dos sócios proprietários é Wagner Pires, ex-presidente do clube, para que não utilizem a marca do Clube Mineiro em suas ações. A empresa tem contrato com a Raposa para utilização do nome Cinco Estrelas. Wagner Pires de Sá diz que o Instituto tem contrato com o Cruzeiro, pagando uma quantia ao Clube Mineiro. O Cruzeiro está contratando uma empresa de auditoria para rever o balanço de 2019 até o fim de abril. O Cruzeiro anunciou a contratação da empresa de auditoria Mori Auditores e Consultores para realizar a auditoria no balanço do exercício 2019 do clube. A intenção é que o trabalho seja concluído até o fim de abril. O valor do contrato não foi revelado pelo clube. A empresa Mori tem cadastro na Comissão de Valores Mobiliares. A Mori tem cadastro na Comissão de Valores Mobiliares. E eu acho que é só isso mesmo. Deixa nos comentários a sua opinião. Curte, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. Falou.